Você quer financiar uma obra de steel frame porque não tem dinheiro para construir agora e não sabe como? Ou então você já construiu e está querendo financiar a venda? E aí, pode? Se essa é a sua dúvida, vem comigo. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, trabalhei nesse mercado da construção civil já há mais de 12 anos. Eu vou te explicar agora como é que você acaba com esse dilema e consegue de uma vez por todas acabar com essa balela do mercado que diz que banco nenhum financiar a obra de steel frame. O que você precisa entender primeiro de tudo? O steel frame, ele ainda é tido sim como um sistema inovador à frente dos bancos do mercado que a gente tem da construção civil brasileira hoje em dia. Tá? Mas isso não é um problema. Se você não sabe, a nossa norma até de dimensionamento é de 2012. Por isso que hoje a gente tem ainda essa ideia de que é um sistema novo. Porque somente em 2012 a gente tinha norma de dimensionamento brasileira. Antigamente a gente trabalhava com normas de outros países. A gente ainda tá em processo de criação de uma norma de procedimento de execução, mas que daqui a pouco tá saindo, então você não precisa ficar preocupado. Tá certo? Enquanto essa norma de procedimento de execução não sai, que é ela que vai até viabilizar o financiamento sem nenhum tipo de problema, o que a gente tem e que foi feito por uma empresa, né? Por um grupo de empresas. Pela São Goban. A São Goban tem um grupo de empresas. Ela é dona da Werber Quadsolite, da Isover, da Brasilite, da Placo, dentre várias outras empresas. Esse grupo de empresas foi e buscou tirar um certificado, como se fosse um manual, de como deveria ser construída as obras de Steel Framer. Logicamente, eles botaram os materiais deles, né? Eles queriam também ajudar a venda dos materiais deles. Então, eles foram junto do Ministério das Cidades e do PBQPQH, é um braço do Ministério das Cidades, e criaram como se fosse um manual. Aí cai a ideia de que as pessoas se confundem. Muitas pessoas falam de DATEC, mas não sabem o que é DATEC. E eu quero que você entenda agora. A DATEC é como se fosse um manual, que a São Goban, junto com órgãos como o IPT, foram e criaram, para o Ministério das Cidades, um manual de como se construir com o Steel Framer. E aí, Helena? Beleza. O que tem esse manual? Quando você vai financiar uma obra, pegar um empréstimo com um banco, para você poder construir a sua obra. Não todos, tá? Alguns bancos exigem que você siga esse manual. E o manual que a gente tem, né, é a DATEC. A DATEC que a gente usa hoje, que a gente tem liberada, tá? Que é uma DATEC válida, essa é a DATEC da São Goban, que é a DATEC 014B. Você entra lá no site do Ministério das Cidades, procura o PBQPH, e lá dentro você acha a SADATEC. Ele dá um manual de como você iria construir. Os bancos, né, alguns deles, exigem que você siga esse procedimento, para ele poder ter certeza de que ele está dando dinheiro para alguém que vai construir algo de qualidade. E ele, no futuro, não ter o prejuízo de você construir, aquela obra não vender ou a obra dá problema, e ele perder aquele dinheiro. Então, isso é uma segurança que os bancos têm, que estão dando dinheiro deles para um sistema que vai funcionar. Agora, uma outra coisa. Helena, eu já tenho dinheiro. Eu vou construir a minha obra. Eu só quero saber se o banco financia depois. O imóvel pronto, ele todo construído, o banco financia sem nenhum tipo de problema. É o contrário, até. Acho que o banco não precisa nem saber. Se o consumidor final quer comprar aquela casa, e ele mesmo, a pessoa física, está pegando o empréstimo do banco, não tem nada a ver se a casa existe, o prêmio de alvenaria. Não precisa se preocupar com isso, porque muitas pessoas falam Ah, eu só faço construir por causa disso, e botam muita dificuldade. Agora, uma coisa importante. Se você for usar o manual, pegar o empréstimo com o banco para construir em steel frame, e quiser a DATEC, a DATEC, você só consegue usar ela para construir, no mínimo, 30 casas. Então, se você for financiar a sua obra, você tem que financiar, pelo menos 30 unidades. Você não pode pegar o empréstimo, usar a DATEC para construir menos que 30 unidades. Eles têm essa demanda, eles têm essa exigência. Então, fica de olho, toma cuidado. Fechou? Mas, não temos mistério. É simples, é só você pegar da DATEC, conversar com o seu engobão, porque você vai ter que usar os materiais dele. E de botar os materiais dele no manual. Faz parte, a Aragolas, eles fizeram um investimento para fazer o manual. Então, você fala com eles para pegar os materiais deles. Materiais deles também, todos eles, a gente tem na Jip Center. Você pode ficar tranquila, a Jip Center tem de todo o Brasil, se você não sabe Jip Center. Eu vou botar o link dela aqui embaixo, você dá uma olhadinha, tá certo? Você pode pegar na Jip Center, e é super simples, tá? Você consegue com facilidade resolver isso. Outra coisa que você pode fazer com facilidade, que eu recomendo fortemente que você faça, é entrar para o meu grupo VIP de WhatsApp. Nesse grupo VIP, eu dou informações, eu passo conteúdo, eu aviso novidades, eu falo sobre promoções que a gente tem de vez em quando dos nossos cursos. Lá rola muita coisa bacana. Então, não perde tempo, vai lá, clica aqui embaixo, entra na nossa lista VIP do WhatsApp, e não perde tempo, tá certo? Salve o meu número, porque você só vai receber as mensagens. se você salvar o número, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, te vejo por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho